Nossa, galera, muito barato essa loja, hein? Gostou da Yang? Demais, cara. Agora você vai gostar muito é daqui, ó, DB Brinquedo. Esse aqui é o Eduardo, fica na Otobongar, tem número 378, ao lado do Shopping Center Norte, aceita todos os cartões, fica aberto até 22 horas, cheira a sua escura, eu conto no fim, ó. DB Brinquedo já tem fama de vender muito barato e vende mesmo. É o maior varejista de brinquedo da América Latina. Dá uma olhadinha, essa pantera cor-de-rosa, que é uma gracinha aí, ó. Tem quantas? Umas mil? Mil e duzentos. Mil e duzentos, ó. Vai vender de 1999, ou seja, dois mil por... Mil cruzados. Olha aqui, ó, bebê chupetinho. É uma bonequinha, tal, que chupa chupetinho, não sei o quê, vai com pilha, esse aqui é sem pilha, né? A pilha de três, 999, ele vai fazer a loucura. De quanto? Por dois pau, dois pau, dois pau, um bebê chupetinho. Olha aqui, ó, que legal, ó. Mesa pra campo de futebol de botão. De 999 por 500 pau. Quantas tem? 400 pau, é? Essa aí, 400 pau. 400 pau, matou. 400 pau. Quantas tem? 2 mil só. Ping Pork, isso aqui é um brinquedo da estrela, isso aqui não, é da estrela. Ping Pork, lançamento, inclusive, agora foi há pouco tempo, de 1.499, ele vai vender por... 699. 650? 650. 650 pau. Olha aqui, ó. Thundercats, cripta de Moonha, de quanto por quanto? Vamos lá, de 1.299 por... Por 499. 450. Não, essa é 499. 500 pau, então, 500 pau. Olha isso aqui, isso aqui me deu até raiva, olha. É o Papa... Como é que chama? Papa Tudo, né? É, Papa Tudo. O caminhão Papa Tudo. Muito bonito o caminhão, legal, transado. Eu paguei 3 pau numa loja, não vai me chamar de imbecil, não. Aqui já tinha por 1.299, agora ele vai vender por... 690. Ai, que ódio, rapaz, cair no conto de alguém aí. 690, olha aqui, ó. Super caça, bombardeio, tal, 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 tal. De 3.499 por 2 pau e 2.0... Um pau e 900. Um pau e 900. Tá, um pau e 900, olha. 400 pau, o comandozinho em ação. 499. 450, 450, 500 pau, 500 pau. Fórmula 1, qualquer Fórmula 1, 500 cruzados, olha aqui, ó. Qualquer Fórmula 1, 450, vai. 450. 450, qualquer Fórmula 1, vem ver aqui o trenzão. Olha só, dá uma olhada no trenzão. É de pilha também? Não, esse... Esse é criança pedala. A criança pedala. Ah, que legal, bota um pedalzinho e tá... Bom, gente, de 5.500, que é o preço normal dele, vai pra matar. Preço final, pra matar, não vou nem chorar, não vou nem chorar. 2.800. 2.800 não dá? 2.800. 2.800, 2.800? Fechado. Trenzão, 2.000 pau e 800 nunca mais. Vamos lá, gente, endereço, olha. DB Brinquedo, só vai valer aqui, hein. DB Brinquedo, Avenida Otto Bongarten, número 378, aceita todos os cartões de crédito. Fica aberta de segunda a sábado até as 22h, não abre domingo, vai valer de agora até terça-feira nesses preços. E tem mil vagas de estacionamento. Mil vagas de estacionamento. É isso aí? Isso aí. Valendo, vamos embora pro comercial.